Aí meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje estamos indo a caça do tesouro, o lugar onde a gente chegou, eu estava procurando uma casa, o que foi o índio velho? Deixa eu soltar o índio velho que acho que ele está desconfortável aqui no copo. O outro está querendo fazer a arte. Diz que tinha uma casa para dentro aqui, a única coisa que achamos foi essa cerquinha. Vamos dar uma olhada a ver se nós achamos essa casa aí, que a gente veio a primeira vez aí explorar, não conseguimos encontrar o lugar. Dessa vez a gente conseguiu achar, mas parece-me que não existe mais casa. Olha aqui para vocês verem. Eu acho que era aqui, Camila. Era aqui mesmo a casa. Está vendo? Tem que tomar muito cuidado com cobra nesse lugar aqui. Aqui provavelmente era a fundação da casa. Ali, para vocês percebem, tem umas madeiras. Então a casa já entrou em ruína, já se destruiu. Então vamos pegar nosso equipamento. Já sabemos que é por aqui que está o tesouro. Que diz que estava próximo da casa, não dava nem 10 metros da casa. Foi o que falaram para nós. Então vamos pegar 10 metros para cá, 10 para lá, 10 para o outro lado. E vamos explorar essa região. Mesmo com o mato fechado, acredito que a gente possa encontrar alguma coisa bem legal para mostrar para vocês. Então vamos caçar o tesouro aí, gente. Porque diz que aqui tem e se tiver, nós vamos achar. Os passarinhos estão felizes, faísca. Tem alguma coisa aqui, Índio, velho? Quer cavucar ou quer que eu cavuco? E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, já apareceu. E é ouro. Já começamos quente, hein? Que coisinha mais linda, gente. Está escrito ali, ó. Ó, tem uns desenhinhos. Legal a coloração aqui, ó. Animadora. E agora vamos tirar de dentro a joia aqui, né? Acho que estou abrindo o contrário. Não é assim mesmo. Não tem nada dentro aqui, ó. Só barro. Mas é legal. Uma caixinha show de bola, hein? Vamos continuar nossa caçada aí, porque... Estamos no lugar certo, hein? Já começamos quente. Índio, velho. Tem mais coisa aqui. Olha aí, gente. Chegamos no lugar certo aí. Estamos aí uns 20 minutinhos só explorando. Não deu nem meia hora. E já pegamos um sinal bacana aqui. Um não, né? Dois, né? Porque um já tirou. Pegou um pouco mais fundo agora. Até agora é nada. Vamos dar uma pimpontazada aqui no bicho, velho. Vamos ver se está longe, se está perto. Opa! Vamos fazer a cruz do tesouro. Está aqui o bicho. Não saiu ainda, não. Opa! Clareou, clareou, clareou. Clareou, vamos de boa. Vem aqui, câmera. Mostra para o pessoal que clareou aqui, ó. Olha, é grande aqui, ó. Olha onde vem aqui. Clareou. Coisa boa, coisa boa. Você tem que ficar chamando assim, quando é coisa... Você acha, você tem que fazer... Vem, coisinha boa. E daí vem... E daí vem... Liga o modo tatu aqui, ó. Vou aproveitar que essa terra é bem molhadona. E fofa! E olha aí, ó. Mais para baixo que já não está indo mais, não. Descolou. É duas peças, achando que era uma só? Espera um pouco. Vamos mostrar para vocês em detalhes. Ai, ai. Não sei se foi minha bota ou eu que peidei. Eu fiz um barulho estranho. Ah, mas também com espinho no fiote. Vem, velho. Você fica aqui do ladinho do pai aqui, que eu vou mostrar um tesouro que eu acabei de achar aqui para o pessoal. E já voltamos a conversar. Chega a fundo, bicho, velho. Muita luz aí, câmera. Se quiser trocar, achar uma sombrinha. Achou uma sombrinha para mostrar. Olha lá. Tem coisa aqui, ó. Acho que vamos achar uma sombrinha. Aqui, ó. Melhor por causa que pega aquele sol ali, acaba entrapalhando a visão de vocês. E eu quero que vocês vejam bem. Quero que pegue nítido mesmo. Porque eu tenho certeza que tem ouro aqui dentro. Esfrega a mãozinha assim de ué. Olha lá. Ai, é um caiporinho. O pessoal fica bravo, mas é com carinho que eu chamo ele de caiporinho. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Não está abrindo, não. Olha. Tchan, 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 tchan. Olha que bonito por dentro. Mas olha aqui, índio, velho. Essa eu vou tirar a luva. Respeitando a peça, ó. Será que é uma prata muito sofisticada? Olha. Uma caixinha. Não tem mais nada aqui, ó. Mas que linda a caixinha, gente. Eu vou limpar ela para mostrar bem para vocês. Mas antes aqui, ó. Sagrado coração de Jesus aí. Uma medalha de prata aí. Um brasão de prata. Vamos guardar. Vamos guardar. De apertar aqui, mas é um tongo. Olha aqui, ó. Um mini vaisqueiro. Olha, funciona. Só a pedra também. Não tem mais combustível. Deve ter secado. Bom, vai ficar brincando o resto do dia, Jack. Aí, ó. Um tesouro, né? E tem mais a outra que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos guardar. Colocar a peixada assim. Essa está mais fácil de abrir, ó. Você vê, ó. Vou mostrar esse detalhe aqui, ó. Aqui é ferro, ó. Ferrujou. Estragou. Aqui é um material nobre. Continua intacto aí. Uma lâmina de prata, hein. Ó, ó. Mas, olha só. Não acredito nisso, olha. Um anelzão de brilhante. Pegou alguns pontos de ferruje aqui. Desceu alguma peça aqui. Ah, já até sei de onde que saiu essa ferruje. Vamos colocar aqui o anelzão de brilhante. Ó. Mais uma caixinha, igual aquela primeira que a gente achou. Ó. Mais uma outra caixinha aqui. Já vamos ver se tem alguma coisa dentro. Nossa. Olha que baguazão. O aparelho chega a pira lá do outro lado. Ela chega a estar pitando sozinho, ó. Que lindo anelzão, gente. Uma corrente. Bem aqui na minha mão. Com algumas pedrinhas, ó. Em formato de diamante, ó. Mas não deve ser diamante, não. Porque está furado. Eu queria ver furar diamante. E aqui, ó. Um carrinho, gente. Mate Box. E tem um Asterix e Obelix contra Cesar ali dentro, dirigindo ele, ó. É um Fook. Que legal, hein, gente. Igual aquele carrinho que a gente achou. Dois carrinhos, né. Ó. Uma coisa que a gente não pode deixar passar batida aqui, ó. Pode ser que não seja. Mas e se for? O que eu estou pensando? Uma pedrinha de diamante. Vamos guardar ela com todo carinho aqui. E mais uma medalhinha aqui, ó. Também de prata. Guardar. Guardar. Guardar o bicho velho aqui, ó. Guardar o carrinho. Ó. Mais um negócio aqui dentro, aqui, ó. Um peixe, ó. Uma pedra com um peixe, ó. E a cor é bonita, ó. Ó. Um espetáculo, hein. Uma pedra em cima, aqui, ó. O formato dela, que lindo. O desenho que ela formou. Guardar. Aqui não tem nada. E, meu Deus do céu, aqui, ó. Não sei se a câmera vai conseguir pegar, gente. Olha o que está escrito ali, ó. Eles vão me levar. Procure o Francisco. Será que era uma carta de... De socorro, gente? Não sei se a câmera vai conseguir pegar isso. Mas agora, que o TSE não tem aqui, para não bambear as pernas. Eles vão me levar. Procure o Francisco. Gente, que mistério. Será que tem por trás dessa peça aí, né? Eles vão me levar. Está falando, será que vão levar a pessoa? Já deve ter levado, né? Ou será que iam levar a peça? Eles vão me levar. Procure o Francisco. Essa palavra, agora, eu vou sonhar com isso aí. Parabéns, Jovei. Parabéns. Metendo o pé em tudo, né? Bom, gente. Vamos continuar nossa caçada aí. E fica esse grande mistério no ar. Eles vão me levar. Procure o Francisco. Eu não sei qual é o significado disso. Mas agora, eu sei que nós temos que campear o Francisco. Aí, gente. Dei uma limpadinha nas peças, para mostrar para vocês. Em detalhes, ó. Aqui tem um elefante. Aqui tem um sol. A caixa é toda trabalhada. As duas caixas, né? Da suposta pessoa que estava pedindo socorro para o Francisco. Eu não sei dizer para vocês aí quem que seja. E nem o que quer dizer, na verdade, né? Porque... Mas que assim, eu estou encucado com esse negócio. Eu estou encucado. Vamos me levar e procurar o Francisco. É um mistério, né, gente? Vamos trabalhar e vamos ver se achamos alguma pista aí. Pegamos mais um sinal aqui. Será que vamos achar o Francisco agora? Isso aqui é coisa da casa, né? Coide de arado, sei lá. Para se carpir, às vezes, né? Dá para fazer uma faca, uma enxada, sei lá. Vou deixar aqui, ó. Estamos na beirada da cerca já. E aí eles vão me levar. Procure o Francisco. Essa vai ficar para a história. O resto da semana, pensando nisso. Mais um achado aqui, ó. Vamos levantar para não pegar sol. Porque a gente foge do sol por causa da câmera, né? Ó, tem uma mulher ali, ó. Está vendo? Uma moldura. Uma moldura de bronze. Com uma caricatura aqui, ó. De uma pessoa. Não sei se é uma mulher ou se é um guerreiro aí de romano, né? Parece que tem um chapéuzinho, né? Mas está aí, ó. Uma moldura de bronze. Deve ser algum aparato da casa, hein? Será que era do Francisco? Vou ficar com esse nome na cabeça aí. Vocês também, então. Pegamos mais um sinal. Vamos ver o que é. Está campeão, Francisco, Índio Vé? Está aqui, ó. Debaixo da raizinha aqui. Dá as raizinhas, né? Uma colher, hein? Aquelas colheres de criança, sabe? Você dá remédio? Você pega o remédio aqui assim. Vira na guela da criancinha aí, ó. Parece ser um material de prata, hein? Bem... Bem bonita a peça aí. Ou inox, né? Mas acredito mais que seja uma prata aí. Pela... Começou a querer escurecer o cabinho aqui, ó. Então... Está aí, ó. Mais um achado. Uma colher torta infantil, hein? E aqui não tem mais nada, né? Eles vão me levar. Procure o Francisco. Não esqueça essa palavra, gente. Sinal de ferro. Sinal de ferro. Aqui, ó. Vai no lugar aqui que é mais fácil. Olha a pequenininha peça. Saiu com galinha e tudo. Pesado o jarrinho, hein? Legal, né? Aqui, ó. Tem um detalhezinho aqui, ó. Mas é uma peça de... De ferro. Tem um furinho ali. Mas é uma peça inteira de ferro, hein? No aparelho acusou ferro, né? Está aí, ó. Um belo de um jarrinho de ferro, hein? É isso aí, então, gente. Vamos finalizar a nossa caçada, porque... Já achamos bastante coisa. Só não achamos o Francisco ainda. Mas olha aqui o que a gente encontrou tanto. O pessoal sempre está pedindo. Ai, Jack, coloca... Coloca no final aí as coisinhas que você achou. Então, hoje a gente vai colocar, ó. Uma caixinha. Duas caixinhas. Aqueles... Como que eu posso falar o nome disso aqui? Mini porta-joia, né? Vamos falar assim. Um, dois, três, quatro. Um jarro de ferro. Um medalhão. Dois medalhão. Um taesqueiro. Dois anéis. Uma colher. Uma corrente. Um brasão. Sei lá o que é esse aqui. Suporte aqui. E um fusca com asteriskis aqui. O belisque aqui, ó. Será que tem alguma coisa? Acho que tinha alguma coisa dentro dessa caixinha aqui, se não me engano. Tá faltando. Tá faltando alguma coisa ou não? Acho que é coisa da minha cabeça. Bom, é isso. Agradeço do fundo do coração cada um de vocês que acompanhou essa aventura. Até uma próxima aventura. Se Deus assim permitir. E não se esqueça. Procure o Francisco, gente. Porque ninguém sabe desse caboclo. Ninguém sabe o que quer dizer aquilo ali. Vão me levar e procure o Francisco. Vamos ter que campear o Francisco agora. Vocês vão ficar com essa palavra na cabeça igual eu estou. Não consigo ficar em paz. Só fico pensando no Francisco agora.